Olá, eu sou o João Jorge do Centro de Estudos do Interior Humano e nesse vídeo eu quero falar para você como não trabalhar nunca mais na sua vida. Exatamente isso que você ouviu, como não trabalhar nunca mais na sua vida. É estranho eu falar sobre como você nunca mais trabalhar na sua vida daqui do meu trabalho. Eu estou na minha sala aqui do CI, do Centro de Estudos do Interior Humano, deitado aqui na minha rede, na rede. Olha que delícia. Eu estou numa rede e estou trabalhando. Está a pauta do mês, estou escrevendo, tenho um monte de outras coisas para baixo, enfim. O que quer dizer trabalhar e nunca mais trabalhar na sua vida? Há duas maneiras de fazer isso. Uma é descobrir aquilo que você gosta de trabalhar, fazer aquilo que você gosta. Porém, se todo mundo for fazer o que gosta, vai chegar uma hora que vai faltar empregos. Por exemplo, quem vai ser lixeiro? Nem todo mundo gosta de ser lixeiro, não desmerecendo, mas nem todo mundo gosta. Algumas profissões, o cara que limpa esterco no jardim zoológico, dos elefantes, vai desaparecer algumas tarefas. Então, um dos segredos é você não só descobrir o que você gosta, mas gostar daquilo que faz. Independente de qualquer coisa, gostar daquilo que faz é, assim, essencial. Quando você gosta daquilo que você faz, você não se sente trabalhando. É exatamente isso. Eu amo o que eu faço. Adoro fazer isso. Adoro gravar vídeo. Eu gosto disso. Eu não estou fazendo o que eu gosto. Eu aprendi a gostar do que eu faço. Quando eu gosto do que eu faço, é um prazer para mim levantar e ir trabalhar. É um prazer para mim dormir e recompor as minhas forças para trabalhar no dia seguinte. Trabalhar para mim é uma diversão. Eu não me sinto... Ai... Domingo, né? Vem a música do Fantástico e você fala amanhã. Amanhã é dia de camelá. Não. Eu trabalho todos os dias, sábado, domingo. Olha, eu amo trabalhar. Por quê? Porque eu gosto do que eu faço. Se eu gosto do que eu faço, eu não me sinto trabalhando. Eu me sinto fazendo o que eu gosto. Eu me sinto... Eu me recarrego. Olha aqui, ó. De novo. Eu estou na rede. É assim que eu trabalho. Trabalho com prazer. Eu não fico aqui na rede sentado o dia inteiro, não. Eu tenho uma cadeira, eu tenho uma mesa, eu tenho um computador, enfim. Mas eu tenho um prazer tão grande com o que eu faço, que eu não me estresso. O meu corpo não se desgasta. Muito pelo contrário. O meu organismo se recupera, se recarrega, se reestabelece. Depois de um dia de trabalho, eu fico pilhado. Eu quase não consigo descansar de tanta energia que eu agrego. Essa é a minha dica de hoje. E eu peço pra você que você ou faça aquilo que você gosta, ou procure gostar daquilo que você está fazendo. Um grande caminho e muito fácil é goste daquilo que você está fazendo. Amanhã eu estou postando um vídeo mais complexo, explicando um pouco da volta deste ano do Centro de Estudos do Interior Humano. Eu passei quase 90 dias aí sem gravar nenhum vídeo, porque eu tive aí, depois do Congresso Nacional de Saúde, Espiritualidade e Bem-Estar, o Conacep, isso mexeu muito comigo, tocou muito fundo, sabe? O que eu ouvi, o que eu senti da Monja Coen, Laércio Fonseca, da Fabi Prendo, Bruno Gimenez, de Araújo. Olha, foram 37 palestrantes. Imagina editar esse material, entrar em contato, estudar, digerir. Isso fez uma revolução dentro de mim, que eu estou vivendo até agora, que está baixando a poeira. E eu acabei vindo com esse descanso, me deu uma nova pegada, uma nova maneira de enxergar as coisas. Eu estou estudando a Física Quântica, a Metafísica da Saúde, o Universo está, assim, se mostrando. E eu tenho muito conteúdo para trazer este ano. E eu vou anunciar amanhã, num vídeo, os nossos programas a partir deste ano, tá? Nós vamos continuar com o papo ao pé da orelha, vamos continuar com dicas e toques, mas vem aí mais uns 3, 4 programas novos. Tem o lançamento em breve de um portal, um portal cheio de conteúdo gratuito, cheio de informação, cursos pagos também. É um portal internacional, com muita gente boa, que eu também vou falar para vocês sobre isso. Enfim, tem muita novidade para este ano. E tudo isso é resultado do meu trabalho, da atenção de vocês, porque eu gosto do que eu faço. E segue o seu gosto. Aí dentro de você, aqui assim, tem uma coisa chamada GPS. Essa é a minha última dica para fechar esse vídeo. Aqui dentro de você tem uma coisa que é o seu GPS. Quando isso aqui, você olhar para aquilo que você quer fazer, ou para a pessoa que você quer se relacionar, ou para a situação que você vai lhe dar, uma festa que você vai, uma reunião, um projeto, qualquer coisa, você imagina, fecha os olhos e imagina, se imagina na situação. Nesse momento, se você sentir aqui dentro, um calorzinho, é o seu GPS dizendo para você, vai que é seu, já está feito, já funcionou, não é que vai funcionar, já funcionou. Porém, se você fechar os olhos e imaginar a situação e aqui dentro fizer até um apertão, olha, abre o olho, porque não é para você. Não importa mentalmente o que a sua cabeça louca confabula. Apertou aqui no peito uma sensação, não é para você naquele momento. Pode ser que depois, naquele momento, não. Segue, abriu, deu um calorzinho e radiou, é seu. Corre e abraça, que já deu certo, não é que vai dar certo. Segue esse GPS. Esse GPS a vida te deu. Deus, seja lá o nome que você quiser dar. É a sua guia. Ele vai te levar nos seus caminhos, por onde você quer. Eu achei o meu caminho aqui, seguindo esse calorzinho. Estou gravando esse vídeo porque eu senti um calorzinho. Estou falando desse assunto porque eu senti um calorzinho. E eu não estou preocupado com o que vai acontecer para frente. Não é mental, é sensorial. Tá bom? Fica com você. Fica com essa verdade aí dentro, com esse senso, que vai dar tudo certo na sua vida. E digo mais, não é que vai dar. Já deu. Você que ainda não percebeu, tá? Se você gostou, em qualquer canto desse vídeo aqui, tem um lugar. Clica aí embaixo. Se inscreve no nosso canal, que eu estou postando um vídeo por dia. Durante 365 dias, mais um. 366. Um grande abraço. Fica com você. Fica com essa certeza de que a vida não erra. Tá bom? Grande abraço. E até o próximo vídeo. Gratidão. Tchau. 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 Tchau.